Quando te encontrei A toda a eternidade que senti ao te abraçar Mudou a minha vida como um breve despertar Tanto tempo já se passou e eu nunca te esqueci Quis até ligar e te ver Mas não consegui Em todas as lembranças que restaram de você Não perco a esperança de um dia te dizer Se eu pudesse te encontrar Se eu pudesse não me emocionar Se eu pudesse estar errada E dizer que sou apaixonada Se eu pudesse ir sem medo E pudesse contar meu segredo E dizer que eu ainda amo você Quando a noite vem me lembrar O que ficou em mim Eu não vou tentar te esquecer Eu não vou fugir Desse sentimento tão profundo que vivi De todos os momentos tão bonitos junto a ti Tanto tempo já se passou e eu nunca te esqueci Quis até ligar e te ver Mas não consegui Em todas as lembranças que restaram de você Não perco a esperança Se eu pudesse 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 E dizer que eu ainda amo você E dizer que eu ainda amo você